Eu andei vendo uns vídeos na gringa e o pessoal geralmente consegue jogar aquela espuma vermelha, verde, amarela e eu falei, como será que eles fazem isso gente? E vamos ver se vai dar certo aqui no nosso teste E aí pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu tive uma ideia e eu falei, será que vai dar certo? Se vai dar certo eu não sei, mas eu quero trazer para vocês Vamos lá gente, eu andei vendo uns vídeos na gringa e a galera usa uns shampoos coloridos E eu fui pesquisar e encontrei esses shampoos da marca Kokmi E aqui no Brasil não tem, tem de alguma marca aí, mas eu falei, não vou comprar agora Porque cara, 40 reais, eu já estou com bastante shampoo aqui, eu falei, não vou gastar agora Então eu acabei não comprando esse shampoo E também não sei, eu não vi nenhum vídeo na internet se é bom ou não Enfim, aí o que eu pensei, eu falei, será que eles conseguem fazer um com corante alimentício? Eu pesquisando corante esses dias e eu vi lá, corante alimentício Eu falei, será que dá certo? E eu comentei com a minha namorada ontem e ela falou, olha amor, tem lá em casa E ela tinha isso aqui ó, corante líquido, vermelho natal Inclusive eu pintei minha mão aqui já sem querer Eu fui abrir, tinha um pouquinho na tampa Na hora que eu abri já foi aqui no meu dedão Eu falei, vamos experimentar E vamos experimentar onde? Aqui no nosso carro, lógico Não vou experimentar um carro de cliente Vamos testar aqui no nosso, para ver o que que dá Só para nós fazer aqui o conteúdo aqui de vídeo Beleza? Aqui eu estou com o shampoo V-Flock Meu shampoo acabou Aqui dentro tem 25ml em 700ml de água Está bem pouquinho, não está tão concentrado Mas vocês vão ver a espuma que vai fazer Muito boa, tá bom? Então não vou falar muito, que é um vídeo curto mesmo Se você curtiu a ideia, se inscreve no canal Se fica alguma dúvida, comenta aí embaixo E também deixa aquele like para outras pessoas também verem esse vídeo Tá bom? Vamos lá, galera Abri aqui a nossa sinal Espero que dê certo, porque meu dedo ficou pintado Pensou pintar meu carro? Vou colocar umas gotinhas aqui Eita, porra Vai Um, dois, três, quatro, cinco gotas Vamos testar cinco gotas Se muda alguma coisa, gente Cinco gotinhas Toda vez que eu vou gravar vídeo, passa esses carros, gente Carro de som Voltamos então Aí, pessoal da Vonix Quem quiser mandar um V-Flock para mim O meu acabou, viu? Manda aí Quem sabe, né? Vamos tentar, né? Quem não tenta É, como fala? Neném que não chora, não mama, né? É isso, galera E aqui, ó Vou mostrar de pertinho aqui O corante que eu estou usando Esse aqui, ó Coloquei aqui cinco gotinhas Como vocês viram Nada caprichado Dei uns tapinhas na bundinha aqui dela Ela jogou umas cinco gotinhas ali Não foi nada caprichado A última foi um pouquinho mais caprichada Já deu uma corzinha aqui no nosso shampoo Tava bem fraco, né? Deu uma corzinha Agora vamos ver se vai influenciar Na cor da espuma Que é isso que eu quero Bom Aqui estamos com a nossa super lavadora, né? Vamos testar Acho que aqui fica melhor para vocês verem, né? Deixa eu regular Vamos lá Mudou absolutamente nada, gente Ok Espuma branca Vamos colocar mais Algumas gotinhas Espuma branca Espuma branca Vou até mexer aqui com o caninho Realmente galera, eu nem contei aqui quantas gotas caiu Então aí editor, coloca aí pra gente, pra gente ver quantas caiu Porque eu nem contei Só coloquei um pouquinho a mais do que eu acho que eu precisava Mas vamos ver se vai influenciar alguma coisa na cor da espuma Que é isso que eu quero, vamos lá Não mudou absolutamente nada Nada gente, ó E tá super vermelho aqui, ó Olha a cor do shampoo Vamos colocar mais um pouquinho Se não mudar, o teste não deu certo Pra ficar melhor, vou pôr dentro da garrafa Olha, parece sangue, gente Galera, ó, usei bastante agora, hein Ó, a espuma aqui dentro ficou vermelha Mas eu quero que saia vermelha E o shampoo também, ficou vermelhaço Eita Virei o pote aqui Almir Braga Segue lá, pai Tamo junto Valeu Você também, ó Já se inscreve no canal aí, gente Vamos lá Vamos testar Será que agora sai vermelha? 1, 2, 3 e foi É, galera Realmente Teste deu falha Não deu certo Aí, ó Não deu certo A espuma tá branca Ó Branquinha Minha mão tá super vermelha Minha mão tá super vermelha Mas a espuma Tá branquinha Nada de espuma vermelha, gente Infelizmente O negócio de corante alimentício Não deu certo Eu pensei mesmo que ia dar certo Mas não deu certo É isso então, galera Bom, se alguma marca tiver um shampoo colorido E quiser mandar pra gente aí Pra gente fazer o teste Mostrar pra vocês Fique à vontade Corante aí Não deu certo A espuma continua sendo branca Mas, gente Olha essa espuma Que linda espuma, né Ela tá saindo esses escorridos vermelhos Por causa da minha mão, tá, gente Ó Ficou bastante corante na minha mão Ela fica assim Mas é isso Saiu nem rosa, gente É isso Muito obrigado, galera Se vocês gostaram desse teste Não se esquece Se inscreve no canal Deixa o like aí Pro vídeo E pra outras pessoas também E também Se tiver alguma dúvida Sobre outro conteúdo Pode comentar aí nos comentários E é isso Muito obrigado Até o próximo vídeo E tchau, tchau Um forte abraço Transcrição e Legendas Pedro Negri